Pessoal, essa é a Báscara. Hora de usar a fórmula. Que a diversão comece. Quem pode me dizer como a fórmula começa? X é igual a... Não, não, não. Isso não é possível. Dá licença. A minha filha secreta é só. O que é isso? Caramba. Calma, esses lugares, criaturas. Não, por favor, não. Renan, fala que é isso, Renan. A mamacitia, vamos embora. Da Disney e Pixar Crescer Não olho pra baixo, não olho pra baixo. É uma fera. Fera? Venha aqui pra casa, me conversei, Renan. Renan, crescer é uma fera. Tô calma. Gen... Isso! Não! Em 2022